A Palavra da Verdade A Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença Verso 3 Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor A Palavra do Senhor, quando ela é liberada como uma ordem para as nossas vidas Ela deve e precisa ser observada e cumprida Como Jonas, muitos recebem uma Palavra de Deus, uma ordem de Deus E em vez de obedecer a Palavra, a direção que foi dada por Deus Fazem o contrário A história de Jonas é de um homem que ouviu a voz do Senhor Sabia o que tinha que fazer Mas ele não obedeceu E pior do que isso, ainda investiu seus recursos Investiu seu dinheiro Para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse Foi lá, comprou, pagou a passagem E foi para um lugar diferente daquele que Deus o havia orientado O meu desafio, ou melhor, o desafio de Deus para a sua vida nessa hora É que você ouça a ordem que Deus tem para a sua vida E se tiver que investir, invista na direção daquilo que Deus tem proposto ao seu coração Não abra mão de obedecer ao Senhor Não abra mão da Palavra do Senhor Não abra mão de estar na presença do Senhor E fazer tudo aquilo que Deus tem proposto para a sua vida Deus fala, fala através da sua Palavra Está falando com você agora, através deste minuto com Deus Desses minutos com Deus E eu tenho certeza de que você, tendo a consciência daquilo que Deus quer Você será capaz de investir o seu tempo, a sua vida, seus recursos Para fazer aquilo que Deus quer E não fugir da presença do Senhor Pare de fugir Renda-se ao Senhor Entregue-se a Deus Confia nele E o mais, ele fará Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa Sua família, seu coração Em nome de Jesus Amém Inscreva-se a Deus Andscreva-se a Deus Legenda Adriana Zanotto